Eu recebi essa semana, pessoal, mais depoimentos de pessoas que estão ganhando dinheiro na internet enviando textos no WhatsApp. Olha só, vou pedir para o editor colocar aqui no cantinho aqui para vocês. Pessoal ganhando dinheiro sem vender curso nenhum, sem marketing digital, sem hotmart, sem gravar vídeo, sem aparecer, nada disso. Só enviando textos no WhatsApp. Se você quiser saber como, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Onde eu fiz um vídeo explicando como que tem gente ganhando dinheiro enviando só textos, né, mensagens no WhatsApp. Por que que tem gente que não ganha dinheiro na internet, enfim. Vídeo muito interessante que se eu fosse você não perderia, tá? A nova profissão de 2022, ganhar dinheiro enviando textos no WhatsApp. Vou deixar o primeiro link aqui na descrição. E se existisse um robô de Pix para você ganhar dinheiro todos os dias? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma estratégia de um robozinho, tá? É um bot, né, que a gente chama, que você vai conseguir ganhar dinheiro. Isso mesmo, pessoal. É uma estratégia totalmente validada. Essa estratégia, ela não é tão famosa aqui no Brasil. Então pode ser que de início você estranhe um pouco, tá? Mas fora do Brasil tem muita gente utilizando e muita gente ganhando dinheiro. E nesse vídeo eu vou te apresentar essa estratégia que se você for inteligente, você consegue arrumar um emprego com isso daqui. Você consegue ser contratado e consegue ganhar dinheiro todos os dias. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico. E também dono do canal Jovem Rico Oficial. E antes da gente começar, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, hein, pessoal? De extrema importância. Estou lendo todos os comentários. Inclusive, já comenta aí embaixo de onde você me assiste. Vou mandar um salve para todo mundo no próximo vídeo. Começando por agora, já queria mandar um salve aqui para o João da Paraíba, para o Marcos aqui de São Paulo, para o Matheus aqui de Marigá. Tamo junto aí, pessoal. Um salve para vocês. Bora para cima, hein? Gente, antes de eu começar, eu sei que vocês odeiam esses avisos, mas está rolando um sorteio de R$500,00 via Pix lá no meu Instagram. Exatamente. Agora, R$500,00 via Pix. Então, se você quiser ganhar R$500,00 participando de sorteios, é só entrar no meu Instagram. O link está aparecendo aqui na tela para vocês, né? O arroba. E também está aqui fixado nos comentários. É o primeiro link na descrição. Entra aí lá no meu Instagram. Rola sorteio toda semana de R$100,00 até R$1.000,00 via Pix. Sem mais enrolações, vamos lá, então, pessoal. Vou apresentar para vocês essa estratégia, tá? Então, vem comigo. Vamos lá, então. O que você vai fazer? A primeira coisa que você deve fazer é ir no Google, tá? Jovem, funciona no celular? Se eu usar no meu celular, eu vou conseguir ganhar dinheiro com essa estratégia? Sim, você vai conseguir. Qual que é o legal disso daqui, pessoal? Isso daqui não é um aplicativo que você vai instalar e vai acumular pontos e ganhar dinheiro. Eu vi que tinha muitos inscritos com dificuldades nesses aplicativos. O pessoal estava instalando ali, não estava conseguindo executar, não estava conseguindo ganhar dinheiro, né? Então, eu estou trazendo um novo estilo de vídeo para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem e acompanhem aqui os conteúdos. Como é que vai funcionar isso daqui? Isso daqui é mais a longo prazo, tá? Tem gente que ganha ali seus R$100,00, R$200,00. Vai depender muito, né? Porque os ganhos é em dólar. Mas tem gente que está trabalhando, só usando essa estratégia e ganhando muita grana. Vamos lá, então. Bom, você vai vir no seu Google, beleza? A primeira coisa que você vai vir aqui no seu Google e vai digitar Google Notícias, ó. Google Notícias, beleza? Google Notícias. Pode ser Google News também em inglês, mas digite Google Notícias. E aí, agora, o que você vai fazer? Presta atenção no passo a passo. Se você pular esse vídeo, você vai se perder. Você vai entrar no primeiro link, tá? Olha só, no primeiro link. E o que acontece? Vai aparecer várias e várias notícias pra você. Notícias que estão acontecendo no mundo inteiro, tá? Eu vou pedir aqui pro pessoal da edição censurar todas essas notícias, né? Porque tem coisas ali que não é relevante estar apresentando e mostrando aqui pra vocês. Mas aí você vai pegar, tá? E vai descer aqui embaixo. Presta atenção, gente. Vai descer e vai clicar na seção saúde. Vai clicar na seção saúde. De extrema importância isso daqui, tá? Clicou na seção saúde? Aqui do lado vai aparecer várias e várias notícias relacionadas à saúde. Ou seja, como emagrecer, como perder peso, cuidados, enfim. Tudo relacionado à saúde, né? E você pode clicar aqui em bem-estar. E aí vai aparecer tudo. Alimentação, ó. Alimentação saudável. Como construir uma alimentação saudável. Como emagrecer, né? Vai ter tudo aqui, ó. Exercício físico. E você vai selecionar um, tá? Por exemplo, como construir uma alimentação saudável e evitar doenças. Enfim, eu clico aqui, tá? Você vai clicar em alguma dessas notícias. No caso, eu cliquei nessa primeira. De extrema importância, tá? Vai clicar, vai esperar ele carregar. Tá? E ele vai ir pra um blog. Beleza? O que que acontece? As pessoas ganham dinheiro com blogs, tá? Tá vendo aqui, ó. Isso daqui é um blog e tudo mais. As pessoas estão ganhando dinheiro. Tudo bonitinho, tá? Então, você vai pegar. Aqui tem um texto. Tudo bonitinho e tal. Os do blog. A pessoa escreveu um artigo, né? Falando, né? Dos alimentos e tudo mais. E você vai pegar isso daqui. Tá? Ó. De extrema importância, gente. Você vai pegar esse texto. Beleza? E vai ler ele. Vai fazer um breve resumo. E vai pegar uma parte que você achar interessante. Por exemplo. Digamos que você gostou dessa parte. E aí você vai copiar esse texto. Calma aí. Você já vai entender. Aonde que eu quero chegar. Beleza? E eu já vou te mostrar como que você vai ganhar dinheiro com essa estratégia. Eu sei que falando assim de início parece ser meio bobo. Tipo, ah, isso daí não funciona. Mas funciona e eu vou te provar, tá? Você vai pegar agora. Ó. E vai entrar nesse site chamado Spinbox. Beleza? Onde que eu encontro esses links aí, ô jovem? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O segundo link na descrição. E aí você pode entrar. Vai lá pro meu blog. Lá já tem um link direto pra você, né? Daí você não precisa pesquisar. Fica até mais fácil. O que que é o Spinbot? O Spinbot é um site. Ele é tipo um robôzinho, tá? Ele é um bot. O próprio nome já diz. Spinbot. Bot, né? É robô em inglês. Ele é um bot que ele muda tudo, tá? Ele muda palavras. Ele muda... Cara, ele muda tudo que você jogar. Aqui ele vai alterar. É basicamente isso. Então o que que acontece? Por exemplo, você vai pegar esse texto. Presta atenção. Segue o passo a passo. Vai vir no Google Tradutor. Vai colar esse texto do português para o inglês. Tá? Ó. Você vai pegar e vai colar aqui nesse canto aqui, ó. No canto esquerdo. O texto é inglês. Ele não pode ser português. O robôzinho, ele só funciona na língua inglesa, tá? Ele não funciona no português. Então por isso que você traduziu o texto do português para o inglês e agora você colou aqui de novo, tá? Então você vai pegar aqui. Olha só. Vou mostrar pra você. Com esse texto em inglês, você vai clicar nessa setinha aqui, em vermelho. E ele vai alterar o texto. Tá vendo? Ele altera tudo. Como assim? Ele altera as palavras, mas ele não altera o conteúdo. Por exemplo, olha só essa primeira linha. Eu vou ler com vocês aqui, ó. When we talk about a food that is harmful, ó. When we talk about food that is harmful. Olha só esse outro aqui, ó. Whenever we talk about food that is destructive. Olha só a diferença. Tá vendo? When we talk about food that is harmful. Whenever we talk about food... Entendeu? Então mudou. Tá vendo que a frase muda? Jovem, eu não falo inglês. Eu ainda não entendi como que eu vou ganhar dinheiro com isso. Calma que eu vou chegar lá e você vai entender. Tá? Pera aí, gente. Tem muita gente ganhando grana com isso daqui, ó. Então, beleza. Você vai pegar esse texto que ele mudou. E vai clicar aqui, ó. Nesses dois papelzinhos aqui, ó. Copiei. Beleza. Texto copiou. Tá vendo ali, ó. Copiado com sucesso. Bonitinho. Copiou. Vai deixar ele salvo ali no seu Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Agora, o que que você vai fazer? Você vai vir nesse site aqui. Chamado Text Broker, tá? Esse site aqui. Tem esse outro também, Script. Mas primeiro eu vou mostrar esse daqui, tá? Como é que funciona o Text Broker? Olha só isso daqui, gente. Tem grandes empresas que estão patrocinando esse site. Como a Yolts, Staple, Ebay. O próprio Ebay patrocina e tudo mais. Você trabalha pra eles escrevendo textos, né? Digitando artigos e tudo mais. Pra blogs, blog de nutrição, blog de entretenimento, blog de notícia. Cara, vários blogs variados. E eles te pagam uma quantia em dinheiro. Basicamente isso. Você meio que vai trabalhar como um escritor. Beleza? Mas, jovem, eu não falo inglês. Eu não sei escrever. E muito menos criar um artigo ou algo do gênero. Não precisa, pessoal. Literalmente não precisa, tá? Porque você vai pegar, ó. Antes de tudo eu vou mostrar pra você, ó. Você vai entrar nesse site. Vai estar na descrição do vídeo, tá? Vai vir aqui, ó. Eu escrevo textos. E olha só a remuneração. Olha o tanto que você vai ganhar. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Você vai ganhar um centavo por palavra. Ou cinco centavos, né? De dólar, no caso, tá? Por palavra, gente. Olha só que legal. Então o pagamento mínimo via PayPal é 25 dólares. Tá? E não tem limite pro máximo, tá? Você pode receber duzentos, trezentos, quinhentos dólares ali, tá? Número de palavras, ó. Por exemplo, se você, no mês, durante o mês, escrever doze mil palavras, você pode receber um máximo de cento e oitenta dólares, tá, gente? Doze mil palavras. Se eu pegar aqui no SpinBot, o texto que a gente colou ali, trocou, ele tem mil palavras. Só nesse texto aqui, você ganharia... Olha, se ele tem mil palavras, você ganharia quinze dólares, tá? Se eu vim aqui em dólar hoje, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, dólar hoje, tá? Ó, cento e oitenta e um dólares, que é o máximo. Você vai ganhar novecentos reais. Você pode ganhar esses novecentos reais por dia ou por mês. Vai depender da sua dedicação, é claro, tá? E aqui, quinze dólares, você pode ganhar ali setenta e nove reais, tá, pessoal? E se você está assistindo o vídeo até aqui, clica no gostei e se inscreve no canal. Então, eu achei bem legal, tá? Você vai trabalhar aqui pra eles e vai ganhar dinheiro. Dúvida que, né, que provavelmente vai surgir aí na cabeça de muitos. Jovem, mas não é plágio, né? Porque eu estou copiando o texto de um outro artigo e aí eu vou escrever, enviar pra eles e eles vão me pagar. Não. Por quê? Porque o SpinBot, esse robôzinho, é praticamente um robô de Pix aqui, tá? Ele vai te gerar grana. Por quê? Porque ele é um robôzinho que ele muda todas as palavras. Seria plágio se você só traduzisse e enviasse, entendeu? Mas aqui não. O conteúdo é igual, mas ele muda tudo, gente. Ele muda a palavra, ele muda os parágrafos, ó. Tá vendo que ela mudou? Olha só, tá tudo mudado, entendeu? Mas o conteúdo ali, o conteúdo de valor, continua o mesmo. E aí você vai usar esse texto. Outra coisa, recomendo você tirar também. Não precisa usar tudo igual, ó. Você pode trocar, né? Vai alterando, né? Muda ali, coloca suas palavras e tudo mais. Então, como que você trabalha nesse site? Você vai clicar aqui em Registre-se como autor, ó. E ele fala, ó. Preciso de conteúdo fresco pra publicar ou quero ganhar dinheiro como autor. Você vai clicar aqui, ó. Quero ganhar dinheiro como autor, ó. Tá bom? Ele vai carregar aqui. E aí você vai preencher o cadastro. Gente, essa parte do cadastro, ela é muito importante. Se você fizer errado, você não vai conseguir receber, tá? Então, mostrando aqui pra vocês, ó. País. Ele vai perguntar que país que é. Autorização. Tá? Se no caso você é autorizado ou não a trabalhar com esse tipo de trabalho. O seu gênero, o seu nome, o seu sobrenome, o seu interesse. Ele vai pedir tudo. Tá? Se você é especialista no quê? Que tipo de texto que você quer fazer? Ah, texto sobre amor e relacionamento. Texto sobre beleza. Entendeu? Você vai escrever tudo. Seu e-mail, sua senha, repetir a senha, vai registrar e pronto. Tá? Aí você vai enviar o texto pra eles, tudo bonitinho. Se for adapto, né? No caso, se você for aprovado e tudo mais, eles gostarem. Eles vão pedir pra você escrever mais e mais textos. E aí você repete o mesmo processo. Vem no Google News. Pesquisa nos blogs. Usa o SpinBot pra mudar o texto. O robozinho aqui do Google. E ganha dinheiro com o Taxi Broker. Tá, pessoal? Aquela coisa. Dá sim pra ganhar uma grana, mas é um trabalho de formiguinha. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que se esforçar. Beleza? Então, pra quem tá desempregado, é uma excelente oportunidade. Tem outro site também aqui, ó. Que é o Script, tá? Ele tem o mesmo esquema do Taxi Broker. É igualzinho, tá? E dá sim pra ganhar grana, tá, gente? Ó. Vocês podem ganhar dinheiro também escrevendo textos, né? E olha só que legal. A própria Adidas patrocina esse site, né? A L'Oreal também. Então, é um site com certeza 100% confiável que você vai conseguir lucrar. E eu trouxe esses dois sites aqui, o Script e o Taxi Broker, porque eles vão te pagar em dólar, tá? Então, eu achei bem interessante. Tanto é com a cotação do dólar hoje, você vai conseguir receber mais. Então, é um vidinho totalmente novo, totalmente diferente aqui do que eu costumo trazer no canal. Se vocês gostarem desse tipo de sites, desse estilo de vídeo, pode comentar aí embaixo que eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês. Outra coisa, se você quiser algo mais fácil, ganhando dinheiro no WhatsApp, igual essas pessoas que estão aparecendo na sua tela e estão ganhando, só clicar no primeiro link da descrição do vídeo, que eu fiz um vídeo explicando como que tem gente ganhando de 5 a 10 mil reais por mês, só enviando textos no WhatsApp. Mas então é isso daí. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo.